É um novo sucesso que surge, Passat. A beleza do Passat foi criada por inteiro. O Passat é uma potência em desempenho. Na outra passagem, por exemplo, ele vai de 80 a 120 em segundos. Mas mesmo assim, foges de mim. E tudo isso com 12 quilômetros por litro. Se todos fossem iguais a você, que maravilha viver. Você merece conhecer o sucesso, Passat. Guardarei seu nome então, sempre no meu coração. Tchau. 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 Tchau.